Você aí, pequeno empresário ou dono de uma pequena indústria, sacolão, farmácia, padaria, o que for, você sabia que você pode aumentar a sua margem de faturamento em 50% só deixando de gastar com coisas supérfluas? Uma dessas coisas supérfluas é conta de energia. Em pelo século XXI não tem por que você gastar com conta de luz. Vem para o fotovoltaico. Nós aqui na Maya Energy temos a proposta ideal para você. Em menos de 24 horas a proposta está na sua mão para você analisar. Sem compromisso, eu tenho certeza que você vai ficar boquiaberto.